Agora em Santos, no Ato de Santos, já começou o Ato, nós acabamos de chegar, terminamos o Ato de São Vicente, viemos para cá e vamos passar um pouquinho para vocês de como está o Ato aqui e seguimos juntos na luta contra o racismo. Ato! Pessoal, diante de toda a nossa revolta, nós, a organização, estamos entrando dentro do caixa de reforço para poder negociar o fechamento. Eu vou pedir para o pessoal do Patricina, por favor, pessoal, é isso que eles estão querendo, que invadimos. A gente não está tentando negociar isso. Tá, fechar o fundo, tá bom. Então, eu já peço isso, porque olha a quantidade de inseguranças aí, é isso que eles estão querendo. Vamos poder tentar se acalmar. Nós, companheiros, agora as companheiras, companheiras vão lá, mulheres de luta, trabalhadoras, guerreiras, vão lá. É isso aí. Fascistas, fascistas, não passarão. Fascistas, fascistas, não passarão. Fascistas, fascistas, não passarão. Fascistas, fascistas, não passarão. Fascistas, carая! Parabéns! Em 2009, em 2009, aconteceu também um ato por dar o Carrefour, quando um sinureiro que era funcionário da USP tinha o seu carro, pagando 40 mil pensações, inclusive, uma diretora desse caso é o Valdimado de Santinheira, que é de Lutatão e que esse índice de segurança não vai aparecer, mas ele apareceu bastante e teve esse processo no Carrefour. E a Lutatão também falou que quer fazer uma política de inclusão. Então, vamos vir para a Lutatão? Não! Para a Lutatão, fecha para a Lutatão! Vira que elas importam! E só a Lutatão, ninguém a recupera aqui. Hoje é um dia de extrema luta, hoje é um dia de extrema importância e em termos só que tem o João Alberto, quem quiser me enxergar. Temos ali por todos, Ricardo Lufesco, meu primo, afissado pela polícia, 2011, e outros, tantos que morrem, inclusive, quando o Diego morre no Brasil, a cada 23h, nem 23h, nem 23h, nem 23h. Estou falando a cada 24h. Então, esse ato, no lado bonito, eu estou aqui para de parabéns pela luta e, vamos lá, racistas, racistas, não passarão! Bacidas! Bacidas! Bacidas, não passarão! Bacidas, não passamos! Bacidas, não passaência! Bacidas, tá deixado! Bacidas, Ramos, batidas,!!! Vai, vai! O Peça, o padrão tem o reio! Vai entrar! Perca perder o reto no golo, não aceitou a장ada. A na hora�� Market Network, a na hora��oa. É o ganhoボaria! Adensur Gomesimto! Adensur Gomesimto! Se inscreva. 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 Vamos para esse governo que nos oprime, que nos mata, que nos trucida, que nos jogam na vala todos os dias. Seguiremos na luta.